E aí galera, beleza? Meu nome é John e eu tô aqui hoje pra falar sobre o mais novo meme da Interwebs Brasil O Justin Bieber é brasileiro, yeah Vou aqui, dá um tapa no cabelo Caralho, mano, é o Josh, tá fazendo o que aí, rapá? Beleza? Tô esperando para cortar cabelo Cara, tá com mó um barrigão de cocô, hein, Josh? É cerveja do Brasil Oh, eu gatinha minha Thank you Valeu, mano Bom, os vídeos desse cara viralizaram muito, mas muito, mas muito Muito mesmo aqui no Brasil E nesse vídeo aqui eu vou te contar bastante coisa sobre ele Tá curioso? Então senta, relaxa, coloca um fonezinho, fica de boa porque... Meu nome é John e sejam muito bem-vindos a essa explosão de curiosas Então galera, indo direto ao ponto, a pessoa que está por trás do meme se chama Daniel Xavier Atualmente ele tem mais de 217 mil seguidores no TikTok e mais de 300 mil no Instagram E isso em questão de dias Ou seja, em questão de 10, 15 dias Ele conseguiu mais de 300 mil seguidores Mano, vocês estão ligados no que eu tô falando? 300 mil seguidores, tá ligado? Muita coisa E galera, enquanto eu pesquisava sobre ele Eu encontrei alguns sites e o mais completinho foi do portal Kondzilla Afinal, lá tem até uma entrevista por escrito com o Daniel E também foi de lá onde eu consegui a maior parte das informações E por isso eu tô aqui pra dar os créditos Porque ajudou demais, beleza? Pois bem, o Daniel hoje tem 22 anos Lanceu lá em Cabo Frio, no Rio de Janeiro E atualmente mora em São Paulo E ele conta que veio de família humilde Passou a infância jogando bola e soltando pipa E já era fã do Jantibiper há muito tempo Tanto que antes mesmo de virar meme Ele já tinha algumas tatuagens em homenagem a ele E ele já vem tentando entrar nessa área de influência E já faz bastante tempo Tem até canal aqui no YouTube, no TikTok e tal Mas ele só foi decolar de vez realmente Depois de virar meio que o sósia do Jantibiper E ele conta que começou tudo isso Meio que sem querer, tá ligado? Basicamente ele comprou um iPhone pra melhorar a qualidade dos vídeos Daí ele baixou um aplicativo chamado Impressions Que faz o usuário ter a aparência de algum famoso E então ele começou a brincar com alguns personagens E o que mais encaixou com ele foi justamente o Justin Daí pá, ele gravou um videozinho Zoando na papearia Postou no Instagram e no TikTok E no dia seguinte já tinha viralizado Pois é, e muita gente ainda tinha dúvida se era o filtro ou não E se liga só na diferença do Daniel sem filtro Do Daniel com filtro E do Daniel com filtro Ao lado de um filtro d'água Na moral, mano, a diferença é surreal E olha que esse tipo de efeito surgiu há pouco tempo Imagina só isso daqui uns 10 anos Na moral, vai dar muita treta E galera, se esse vídeo bater mil likes em 24 horas Eu faço um vídeo explicando como é que usa esse app, beleza? Mil likes em 24 horas Eu sei que vocês conseguem E voltando aqui pro Daniel Ele mesmo disse que tá ligado Que o meme não vai durar pra sempre E por isso ele tá sempre atrás de novas ideias Pra tentar manter uma grande parte desse público E eu achei muito inteligente essa forma de pensar Porque mano, por exemplo Por conta aqui do canal Eu já falei com vários memes E alguns deles meio que achavam Que iam ficar sempre no hype, tá ligado? E por isso meio que não saíam da zona de conforto E acabaram não indo muito pra frente Mas o Daniel tá aí conseguindo mostrar que veio Inclusive ele falou em entrevista Que por conta desses virais Um carinha da equipe do Justin Bieber Entrou em contato com ele Então talvez futuramente nós poderemos ver Um grande crossover de Justin É, e... E então galera, esse foi o vídeo Eu espero que tenham gostado E na moral, se gostou mano Deixa o like, beleza? O likezinho é muito bom É de graça E ajuda demais o canal É isso, então deixa o like E se puder ativar o sininho Pra receber o próximo vídeo Ativa, beleza? É isso, até a próxima Falou, tamo junto É nóis e até o próximo vídeo Falou